Música Música Vamos embora, doutor! Ai, 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 ai Eu sei que eu cuidei de você Ai, eu não quero pedir, eu me venho Eu não quero perder o bebê. Eu tenho que chamar uma ambulância. Faça comigo, eu sou médico. Não, eu tenho que registrar o correto. A moça tá grávida. A minha clínica é aqui perto. Me ajuda a passar, por favor. Casamento, doutor. Só pra chegar atrasado. Toca pra clínica, rápido. Passa por cima da calçada, anda. Mas, doutor, estamos perdendo tempo, rápido. O telefone, doutor. Deixa tocar. Eu tô numa situação que não dá pra explicar por telefone. Só pessoal. Mas calma, que vai dar tempo. Você é médico mesmo? Não. Não. Claro. Como é que vai acreditar numa história dessas? Olha, o telefone, ele toca, toca, toca. Se ele desligou o telefone, eu mato ele, pai. Mas ele não está atrasado, Paola. Você precisa controlar um pouco essa sua ansiedade. O rapaz já deve estar chegando. Ansiedade, pai? Ele já deveria estar lá pelo menos 15 minutos. Quem que atrasa? É a noiva. Ai, pai, vai. Liga, por favor, de novo lá pra mamãe. Liga pra igreja, vai. Alô? E aí, filho? Nada ainda. Ô, pai, a igreja já tá lotada, meu Deus. Sim, pai. Alô? Onde é que vocês estão? É pertinho. É melhor vocês ficarem com o carro estacionado aqui por perto, escondidos. Mais perto. Assim vocês veem quando ele chega. Olha, sua mãe acha que é melhor a gente ficar por perto. Esperando dentro do carro. Ah, não, pai. Pra todo mundo ver. E depois é ridículo. A nova vai ficar esperando o novo escondido dentro do carro. Nem morta, não. Ela acha que é ridículo. Que ridículo mais ridículo é ficar esperando aqui dentro. Todo mundo já tá inquieto. Tá bem. Mas fiquem por perto. Algum problema? Seu filho que tá atrasado. Pouca coisa. Espero que ele chegue. Assim que ela saiu me deu um arrepio. Você tinha que ver. Você tá preocupada com ela, é isso? Coisa esquisita, sabe? E deu medo. Coisas de mãe. Ninguém explica. Você tem certeza que você não quer mesmo ir comigo? Dez, dez e pouco a gente tá de volta com o caso. Não, não. Hoje não tá. Eu tô brigada lá pro Xavier e seu saio a coisa piora. Nesse caso é melhor não ir mesmo. Então tô indo, tá? Tchau. Tchau. Obrigada a qualquer coisa. Tem comida na geladeira. Pode deixar. Peraí, 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 peraí. Helena, que mancha feia é essa? Olha só, horrível. Pelo amor de Deus. Vai trocar de blusa, anda. Não, não. Que isso? Vai me atrasar e depois ninguém vai ficar olhando pra minha blusa, não. Será que você tá precisando arrumar outro namorado? Eu? É, senhora, é, pra ver se se cuida um pouco mais. Pelo amor de Deus, eu quero paz por uns tempos. Tchau, tchau. Com quem quer falar? A Joyce tá aí? O que que você quer, Caio? Nada. Não posso querer falar com ela? Mas você não saiu com ela, rapaz? Eu só fui levá-la numa festa. Eu já pensei que ela tivesse... Pensou o quê? Ela nem ligou? Não. Tudo bem, eu chamo mais tarde. Obrigada. Onde é que tá todo mundo? Na igreja, doutor Carlos. No seu casamento. Manda pegar uma moça que tá lá no carro. Mas cuidado que ela tá grávida e foi espancada. Onde é que tá o Gabriel? Eu tô ficando maluca? Somos duas. Será que ele já casou? E quem é que tá grávida e foi espancada? Ué, eu sei. Por que você tá aí ainda, menina? Eu tô indo, tô. Vai, vai rápido. Mas o que foi que aconteceu? Eu saí depois dele. Só se for com um pneu, uma batida, não sei. Não, mas aí ele ligava. Olha, o celular dele não tá atendendo. Mas a Radaca da Zuleika está em pânico. Tá com medo de perder a caça. Renato, não tem uma mãozinha sua nesse atraso, não? Não, meu. Nesse caso, só a mão de Deus mesmo, tá? Tá bom. Mas seria muito engraçado se o Carlos não aparecesse. A Paula morre. Vocês não vão acreditar. Ontem à noite eu sonhei que esse casamento glorava. Tchau.